Fala rapaziada, beleza? Se liga só, sou o Fuxa Oficial da loja Staly Tênis, certo? Uma das maiores lojas de tênis do Brasil, aqui é o Paredão dos Sonhos, tá? São mais de 4 mil modelos adversos que a gente trabalha, a gente trabalha com as principais marcas, tá? Vou passar de leve o Paredão pra você e tá dando uma olhada, é muito modelo, tá? A gente tem um conhecimento elevado nos calçados, tá? Eu particularmente trabalho com isso aqui há muito tempo, então a prática faz com que a gente evolua e a gente evoluindo, eu venho aqui pra trazer o conhecimento pra vocês, tá? O Paredão é gigante, é muito modelo, tá? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui qual é a diferença do tênis Adidas Superstar. Vou mostrar a réplica e vou mostrar o original, certo? Você que tá me vendo aí, você vai ter conhecimento e entendimento com quem sabe, com quem tá na área, com quem mexe no assunto e com quem estuda, pratica e desenvolve o conhecimento no dia a dia, certo? Tô na área aqui, meu parceiro Negão ali também tá comigo ali, certo? Ele vai dar uma atenção, vai dar uma moral pra nós no vídeo. Então, se liga, preste atenção, ativa o sino de notificação, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, que é o seguinte, quem tem conhecimento jamais vai ser enganado, certo? Então não seja enganado, certo? Seja ligado, seja esperto. Vou passar o conhecimento aqui gratuito, então se liga. Olha, aqui é o seguinte, o de cima é original, o de baixo é a réplica, tá? Os dois modelos estão aqui na minha mão. A diferença é o quê? O desenho do material, o desenho, certo? As listras, os cortes são iguais, tá? O que diferencia é o quê? É a qualidade do material e o material que é colocado no calçado. O de couro, o original, esse aqui é couro natural. Isso daqui é um couro sintético. Já no solado, que nem vocês podem estar vendo, o desenho do material é parecido, mas essa aqui é uma borracha totalmente concentrada, borracha natural, é borracha de altíssima resistência. Esse aqui, ele já é borracha de PU. O que é borracha de PU? Borracha de PU é o famoso plástico endurecido, certo? Então, ele é um plástico colocado na sola, certo? Esse réplica, a durabilidade dele é menor, só que o desenho é igual, só que você vai pagar quatro vezes mais barato, certo? O original é o original, é o material colocado no produto, é a altíssima qualidade, é couro, é tênis que dura muito, é qualidade ao extremo, certo? Então, não, vamos mostrar detalhes de um do outro para a rapaziada. Vai, pega esse daqui, pega os dois na mão. Original aqui, a réplica aqui, certo? Vamos virar a réplica aqui, negão. Ó, que nem eu falei, solado de PU, vira. Vamos virando, negão, para a rapaziada ver aí, isso, ó. Esse é a réplica, tá? Agora o original aqui em cima, aqui ó, a gente vai mostrar com todos os detalhes. Toda a cor bem forte, o couro aqui bacana, costurado. Esse, o original, ele acompanha todas as tags, as etiquetas, tá? Com todos os logomarcas. O original vem na caixa azul. Vamos mostrar a caixa para a rapaziada aí. O original vem na caixa azul. Vamos abrir a caixa. Na caixa, ele já vem todos. O nome do produto, o código de série, a numeração brasileira, francesa, japonesa, chinesa, Estados Unidos e da Ucrânia. E vem com o código de barro, tá? E vem com a seda. Aqui dentro do calçado. Já na réplica, a caixa, já é uma caixa azul, certo? Bem parecida. E, só que assim, a réplica, ela já não vem as tags aqui, certo? Não vem as tags aqui. A caixa, se você colocar uma bem próxima da outra, o brilho é diferente, o material é totalmente diferente, tá? Então, aqui tá a réplica, aqui tá o original, certo? No comentário, comenta aí, qual que você prefere, comprar um original que dura muito ou uma réplica que é um produto que tem uma durabilidade menor, mas você vai pagar um menor preço? Comenta aí que o seu comentário é muito importante pra gente. E aí, negão, o que você achou aí do vídeo aí? Vamos falar um pouco pra rapaziada aqui? interessante conhecimento, cara, tem que ter o conhecimento daquilo que você tá adquirindo e é aqui que você vai adquirir. Ó, sou bala. Rapaziada, é aquela, irmão, eu passei o conhecimento, certo? Então, se o seu primo, seu tio, seu vizinho, aquele amigo mais próximo, ou aquela pessoa quiser te vender uma réplica por original, eu já passei o conhecimento, só você olhar no vídeo que você vai saber. Se você estiver comprando uma réplica pelo preço justo, sabendo que é uma réplica, ok, só o que a gente não quer é que você seja enganado, certo? Então, a gente tá aqui, tem o conhecimento avançado pra tá te passando. Então, quer comprar a réplica? Compra a réplica pelo preço justo. Quer comprar o original? Compre o original sabendo que você tá comprando um produto original, sabendo que você vai ter qualidade ao extremo e sabendo totalmente a originalidade do produto, certo? Então, se você gostou, se você curtiu, ativa o sino de notificação que você vai ter conhecimento, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com algum amiguinho seu lá que tá tendo o Adidas Star falando, ah, tá aí, ó. Negão, pega uma curiosidade que eu vou mostrar pra vocês agora, é sobre o peso, tá? Negão, pega o réplica numa mão e o original na outra mão. Qual que é a réplica aí? Esse daqui, ó, só não jogar ele você já sente, ó. Essa é a réplica, esse é o original. De peso, qual que é a diferença? A diferença? É. É, é que é assim, o original ali, eu vou explicar, ele é um pouco mais pesado porque a borracha que vai na sola dele é borracha especializada, certo? É borracha natural, é borracha pura. A réplica, como ela é um solado de PU, o PU, ele é um plástico mais seco, automaticamente ele vai ser um calçado mais leve. O que é ser leve? Não quer dizer que ele é, tem amortecimento e conforto, ela é leve porque o material ele é mais sensível, tá? Negão, vamos dobrar um outro assim, vamos pegar a densidade da sola. Ó, veja bem, já no original, quando você vai apertar a sola, ele não dobra, tá vendo aqui, ó, agora já na réplica você vai apertar a sola, ela é bem dobra porque o solado dele é bem fino. Ó o grossuro desse solado aqui, ó o grossuro daquele. Aí, negão, dobra esse aqui. Aí, ó, esse aqui, o negócio tá muito forte, caralho, tá forçando muito. Ali, só pra mostrar pra rapaziada que a densidade da solado ali é bem mais forte. Não dá pra desenrolar o negão, não, o braço dele é muito grande e ele vai dobrar todos os tênis. Seguinte, rapaziada, você que tá me vendo aí, se quiser algum vídeo específico explicando mais algum outro produto, só se inscrever no canal e deixar o comentário.